comentários aleatórios aqui, muito louco, vai ser. Primeiro comentário aleatório aqui da nossa sessão, claro, vamos ter que voltar, já falamos no meio da semana, o Titanic 2, o Titã do Ocean Gate. Olha, a gente já falou no meio da semana, toda crítica em relação à mídia que dá mais atenção ao destino de meia dúzia de milionários do que o naufrágio de imigrantes e refugiados que morrem ali na tentativa de atravessar o Mediterrâneo para chegar nas ex-colônias, os países que são responsáveis pelas guerras lá nos países dos quais eles têm que fugir para tentar buscar refúgio. Já falamos uma série de coisas, e sem falar que a grande mídia tenta dar uma pertinência pública a esse tema, não a questão da regulamentação do turismo internacional, isso não tem nada a ver com turismo. Turismo de quem? Para quem, cara pálida? Estavam lá milionários, um de origem paquistanesa, britânica, de um grupo de fertilizantes, um bilionário e outro bilionário também em inglês, que morreram. Pior, ele, o paquistanês, com seu filho também, estava estudando na Escócia. Bizarro, mas tem outra coisa, que é a coisa do empreendedorismo, a cabeça desse capitalismo empreendedor. Vocês devem ter visto aqui, que ele falou, aqui o CEO da Ocean Gate, que ele fala que estou cansado de pessoas da indústria que tentam usar um argumento de segurança para impedir a inovação e novas empresas de entrar em um mercado restrito. O que ele pretendia? Os detalhes a gente já falou, aquela coisa de fibra de carbono ao invés de titânio, que é o convencional, ele acabou utilizando uma liga misturada com titânio e fibra de carbono. Primeiro, que é mais leve, segundo, é mais barato. Então, o discurso, que é a coisa bem do empreendedorismo. Ah, essas legislações acabam barrando a inovação, a criatividade. Então, é o mesmo argumento da desregulamentação dos setores financeiros, do capitalismo selvagem financeiro no início da década de 80. Então, por exemplo, acionistas, corretores de investimentos lá, tipo lá do Gordon Gekko, do filme Wall Street, lá dos anos 80, a crítica que eles faziam, e a era do Ronald Reagan, foi a era da desregulamentação do setor financeiro, não deixa... toda ambição é boa. Então, a ambição desse cara é boa. Por que a ambição é moralmente boa? Porque gera inovação e criatividade. Está aí o que acontece. Fibra de carbono, bikes de competição profissionais, bikes de competição, todas essas bikes de ponta são de fibra de carbono. E, por exemplo, volta da França, termina uma etapa, eles passam o quadro da bike na ressonância magnética. Eles são checados por ressonância magnética para ver se tem alguma fissura. Porque, é claro, numa competição de mais de quatro horas, uma etapa de uma Tour de France, tem buraco, tem tudo que aquelas bicicletas passam. Então, passa ressonância magnética. Pode acontecer alguma fissura, alguma coisa milimétrica de desgaste do material que pode levar à consequência catastrófica numa próxima etapa. E perigosa que pode levar, inclusive, à morte do ciclista. Então, imagina. É assim, bizarro. Então, eu acho que está aí o espírito. Essa fala aqui do cara, esse discurso da inovação, da criatividade, de que, na verdade, as regulamentações públicas só restringem o mercado, impedem de você inovar, criar novas empresas. É o discurso do neoliberalismo, é o discurso do empreendedorismo. Essa coisa que tudo aquilo que tem a ver com o Estado, com o público, é uma coisa que tolhe a criatividade individual. Então, claro, esse cara é ambicioso, ele quer lucro. Então, ele está reduzindo custos. Está o Ocean Gate lá, dirigido lá com joystick. E videogame, assim, joystick, que já rendeu de memes isso daí. Mas a questão é um outro elemento aqui. É outra questão para ser levantada desse caso que tem múltiplas facetas. Inclusive do tempo que a mídia dá em relação a esse caso. Vai ter mais. O Fantástico hoje vai ter mais coisa sobre ele. E aí reza uma questão. Aí reza, né? Aí está uma questão em torno da psicologia dos próprios meios de comunicação. Quando a gente fala de 100, 200 refugiados que morreram, se feriram e tal, aí é muita gente, é muito abstrato. Para a cabeça das pessoas, é muito abstrato. Agora, quando você fala de duas pessoas, três pessoas, cinco pessoas que morreram, que estavam dentro do... Aí parece que concretiza na cabeça da gente e a gente passa a ter empatia. Ter empatia com isso. Então, você fala, morreram milhões. Esse elemento da mídia de sedar as pessoas. nos tornamos cada vez mais insensíveis ao que acontece. Então, esse drama, esse, vamos dizer assim, esse perrengue chique, perrengue, né? Eles acabaram... Não foi crash, foi crunch. Implosão. Acabaram virando... isca na cadeia alimentar oceânica. É o que foi o fim deles, né? Jamais vai encontrar nada. Eles já entraram na cadeia alimentar oceânica, o que restou deles, desse crunch. Então, você acaba... Nossa, o drama deles... Ou seja, o que a gente vê cada vez mais, estamos nos tornando insensíveis. Insensíveis. Isso é uma falsa empatia. É um perrengue chique de gente que virou isca de tubarão. Sabe? Os caras... Mas vamos voltar, vamos continuar aqui o nosso assunto. Vê isso daqui. Agora um pouco...